De Schalke, ou mesmo de PSV, hoje, como comandante do ataque, ele promete ainda muitos gols. Faz sucesso ainda o camisa 10. Bateu a Austrália 2 a 1, bala rolando! Começa o jogo pra Peru e Dinamarca, sobe Fafan, tira a defesa, Poulsen. Vem com ela dividida, tá viva na área! Contra a 2, conseguiu o passe, Dausgar cruzou pra trás, Delaney, Domínia, ele escapa. Despara lá pra frente, o Fafan toca de cabeça, olha o Cueva, invadiu a grande área! Abriu pelo meio, Oreja Flores, de primeira, desce o Tum, Schmeichel! Mais uma finalização do Peru, são só 7 minutos de bola rolando, começa no apetite! Pense num povo com saudade da Copa do Mundo, tudo mudou! Carrega, olha a batida de longe! O Tum sentiu firmeza, bateu pra fora! Foi o Flores, né, com a canhota, pé bom dele! Carligio brigou, roubou, pedalou, trouxe pro meio, perna esquerda, bateu o espaço! Eita, Delaney, com a canhota, ele levanta na área, bola escorada, pra trás! Enfiada, pro Cueva! Dominou o líder de marcação, Cristensen contra ele, Cueva, tentou o passe! Escanteio, vem fechada! Tem falta em cima do Guelho! Passe, o toque de calcanhar, de volta pro Cisto, trouxe pra perna da canhota, bateu prensado! Muito carinho, muito respeito, dá o trabalho e a pessoa do Gareca! Olha só, Delaney, vai daí, Delaney! Bateu pro gol, sobre o travessão! E não é que a Dinamarca chuta pro gol? Carligio enviou pro Farfã, bateu cruzado! E prensado! Que a Air Precisa! Na lateral, são dois da marcação contra ele, trouxe pra canhota, conseguiu cruzar pra trás! Primeiro oficial, vem o camisa 10, Eriksen, bateu na barreira, sobra ainda, um chute pro gol! O Gaia se pega em dois tempos! O Sean bateu na sobra, Gaia se pegou! São Larsen aqui embaixo, desviou de cabeça, Delaney chegou batendo! Bateu cruzado, não dava pro Poulsen, o chute era na direção do gol e não na bola cruzada, olha só! Tá de vínculo, a Carligio pede na área, voltou pro Cueva, dominou, cortou, opa! Quero rever! Quero rever! O Cueva, o Carigasama vai pra beira do campo pra receber ajuda! E no vídeo, ele viu, e a ponta é pênalti! 0,45, primeiro tempo, Cueva com o Paradinga, pé direito, bateu pra fora! Isolou! Bateu sobre o travessão, bateu pra fora, a Gareca não acredita! Fez, batilharia aérea da Dinamarca, bora na primeira travessão, viu, Poulsen! Cisto, cavou o Cisto pro Jogsen, tentou tocar pra velocidade, corre Farfã, dominou o Delaney contra ele, bateu cruzado! O Jogsen, a bola ficou viva na área, tira de vínculo, olha a sobra, o chute do Carligio! Eriksen bateu forte na primeira trave, vai voltar pra ele com a Cainota de cima! Toma, adianta demais, a Dinamarca tem a bola! Esse é Jogsen, pede o Poulsen! Bora levar! Passe, é pro Cueva, condição legal, limpou, trouxe pro pé direito, deu o passe, quero ver a de vínculo, ele caiu, Flores, bateu, bateu pra fora! Bora! Caprichou, caprichou, caprichou e perdeu a seleção peruana, tenho dúvida quanto a condição do Cueva, ele chamou o Cristian, o Pionicisto, a condição é boa pro passe, Poulsen saiu, o goleiro pedalou, Poulsen bateu pro gol! 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 Da Dinamarca! Poulsen é o nome dele! A aplicação Flores pediu aqui embaixo, a bola é pra ele, Flores invadiu, bateu! Espalma! Macho, macho! Com uma das mãos, linda defesa do goleiro Dinamarquês, tem mais seleção peruana, adiz a parede, ajeitou, boa bola pro Carridio, recebeu o Guerreiro de cabeça! Batralco levantou a cabeça, no capricho, cruzou, segunda trave, olha o gol, Farfã passa na boca do gol! Ele não alcança! Ela veio ajeitada pelo Rodrigues! O Farfã abre o compasso, não alcança! O Pedro não tá nem aí, bola cruzada pro Guerreiro, toca Poulsen, tá viva na pequena... Vai tentar a tabela com o Carridio, bem feita a tabela, cortou de letra, de vínculo, bateu pro gol! Bateu em cima do Schmeichel, ele trouxe pra perna esquerda, não é a preferida, a tabela foi certinha, certinha... Onde devolveu, é pro Cueva, olha o Trauco pedindo, ele tentou de trivela cruzar... Entachar o Mangulo pra Matilda, porta fechada pra ele, Guerreiro de calcanhar, pra fora! Por o capricho, o calcanhar do Guerreiro não entra, olha o Taquito que ele dá na bola... Bola na grande área, olha o Jorgsen, tira, abriu o compasso e salva de mim! Acelerou, liga de fundo, invadiu a grande área, tocou... Bateu em cima da marcação! Pegou o Schmeichel mais uma vez! Schmeichel...